Essa é uma história que aconteceu comigo Andava pela rua e no caminho só perigo Eu não tinha paz e eu não tinha verdade Nos caminhos da madura buscava felicidade Foi então que no meio da encruza eu avistei um homem com trisante na mão Me disse moço, não tem mais o perigo, pois este é o caminho Estou aqui pra lhe estar, quando precisar essa chama por mim Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiri Mas quando precisar essa chama por mim Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiri É Tiri, vem da encruza Seu Tiri, vem da calunga Seu Tiri, é em qualquer lugar Pois não há portas, fecha quando vem pra trabalhar É Tiri, vem da encruza Seu Tiri, vem da calunga Seu Tiri, é em qualquer lugar Pois não há portas, fecha quando vem pra trabalhar Essa é uma história Que aconteceu comigo Andava pela rua e no caminho só perigo Eu não tinha paz e eu não tinha verdade Nos caminhos da madura buscava felicidade Foi então que no meio da encruza Eu avistei um homem com trisante na mão Me disse moço, não tem mais o perigo, pois este é o caminho Estou aqui pra lhe estar, quando precisar essa chama por mim Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiri É Tiri, vem da encruza Seu Tiri, vem da calunga Seu Tiri, é em qualquer lugar Pois não há portas, fecha quando vem pra trabalhar Pois não há portas, fecha quando vem pra trabalhar Pois não há portas, fecha quando vem pra trabalhar